Música Música Fala galera, aqui quem fala é o Gabiru da YouTube E aí Moussata, hoje estamos começando o primeiro capítulo de Minecraft, do que? Camiruta City Vai ser uma série onde a gente vai começar do nada, fazer uma cidade Vamos começar logo? Vamos Então vamos lá, primeiro a gente tem que correr pra fazer Pegar a madeira Então vamos lá Vou pegar essa daqui Vou pegar essa aqui Vou pegar madeira, que é o primeiro item que a gente tem que fazer A gente tem que fazer Eu fiz um monte de graveta aqui Pra gente poder se mover E eu vou tirar uma maçã aqui Vou colocar ela aqui Certo? Certo Então agora Fazer o que? Um machado? Um machado, dois machados Dois machados E uma espada Agora Enquanto eu vou fazer aqui a casa Você Cadê você? O que é que pode ser? Enquanto eu vou fazer a casa Ah, eu tenho que jogar pra você aí Uma espada, né? Uhum Uma espada Como é que eu jogo com você aqui? É o B E onde é que está o meu amor? Um machado Aqui, vai pegar a ovelha Porque se não O que é que eu tenho que jogar? O que é que eu tenho que jogar? O que é que eu tenho que jogar? Olha lá onde a gente vai Do outro lado Não, não é tão louco É Agora aí eu tenho que ir pra cima Olha lá na floresta Ouha o tamanho daquela floresta aí Hum Eu já peguei aqui o macar, e aí já conseguiu fazer a cama, já tá pronta, duas câmaras? Eu não achei. Não achou o que? Não achei ovelha, não achei duas. Sua missão é só achar ovelha. Achei outra. Você tem que dar conta de fazer as camas. Pelo menos uma já tá feita já. Não que eu fiz, mas não vai dar pra fazer. Cadê outra pá? Já tem três mãos aqui. Bom tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pra não dar visio depois, é nossa casa. Tá ficando de noite já, já fez né, as camas né? A missão sua era só fazer a cama. Já fez né? Não. Eu não achei ovelha. Um monte de ovelha aí, meu Deus do céu. Sim não. Aonde que você tá falando? Cadê você? Já tá escuro já. Deixa eu pegar a preta inteira ali. Ai Jesus, já tá de noite. Daqui a pouco começam a aparecer os convidados inesperados. Já tô fechando tudo aqui de terra. Nós vamos ficar numa escuridão de danada. Onde? Porque tem um rapazinho que era só pra pegar ovelha e ele não conseguiu pegar. Mas eu não achei. Isso aqui é deserto. É lógico, não acho que eu tava do meu lado aqui pegando terra. Será que não dá pra fazer tocha aí não? Tem que fazer formagem. Tem que pegar terra. Fazer formagem. Tá ouvindo. Pronto. Isso aqui vai ser uma cabaninha de início só. Aí ó. Entenda aqui, cadê? Tô chegando. Esse des de nove. Se eu não tô chegando é nada aqui. Tô pegando a mesma vez. Aí pelo menos agora acendeu a... Você vai ficar aí na beira da porta mesmo e te mata daí. Não, não mata não. Tem um buraco aqui, tá? Tem esse buraco aqui pra não... Amanheceu, peguei a minha hora. Amanheceu nada. Não, amanheceu, né? Quatro tos. É, já tá bom. Isso, luz. Temos luz elétrica na casa. Graças ao Deus da luz. Viu, Dilma? Que Dilma. Aí, então. Vamos fazer espada de pedra. Uma, duas. Aí, acabou minhas pedras. Você tem mais pedra pra fazer picareta? Deu certo, né? Então faz. Você já fazia? Eu vou te dar a letra. Agora, ó. Toma uma espada de pedra. Toma uma espada de pedra. Um machado. Precisão de picareta também. Picareta. Toma um machado. Cadê o seu? Toma um machado. E uma picareta. Seu picareta. Seu picareta. Já que você não conseguiu achar ovelha, eu vou procurar ovelha e você vai cortar madeira, tá? Tá de noite ainda? Tá amanhecendo. Porque tá vermelho o céu. Deixa eu ver se já dá pra cantar. Sentidos de... Não dá pra cantar ainda não. Tão dizendo que tá amanhecendo. Eu tô ficando com fome. E sol também. O sol também tá dizendo. Tá amanhecendo. É, eu dormi não vai adiantar nada. Só tem uma cama aqui. É verdade. Dá um e aí enquanto eu... Eu vou ficar deitado aqui pra descansar. Que susto. Cadê minha espada? Tão lindo. Acho que não é uma espada. Eu travei aqui atrás, meu Deus do céu. Toma aí. Aí. Agora com ninguém ou tudo aqui. Aqui, ó. Só tirar a cama. Pai. Que dificuldade tem de tirar aquela espada. Tão sua espada. Eu achei que era um fantasma e pegou sua espada e foi embora. Puxa essa cama aqui. Amanheceu já? Amanheceu. Eu peguei a viola. Vou treinar essa porta. Cadê minha espada? Puxa a porta, mariquinha. Eu não fecho, não. Fecha a porta. Vem cá, porquinho. Não é porco que eu quero, não. Cuidado com os inconvenientes. Bom, onde é que eu vi o filho? Eu acho que tá ali. Mas o machado aqui ajuda muito, né? É. Pra a gente pegar madeira e tudo. Puxa de madeira, que lerdeza pra atravessar esse rio. Uai, você não tem uma canoa pra nadar? Se tiver canoa, não precisa nadar, né? É verdade. Não tem canoa. Cadê a ovelha cor-de-rosa? Você não achou ela, não? Ela sumiu. Ovelhinha cor-de-rosa. Ai, eu quero. Cadê meu Deus? Assusta ele. Não vai fazer ele explodir dentro da casa, hein? Eu tô correndo aqui dele. Cuidado com o Creeper. Eu vou bater nele com a picareta. Eu tenho minha espada sumida. Eita, Lele. Sai, Creeper. Toma! Toma! Toma, toma! O plano não me matou, né? Ai, tem um zumbi ali. Zumbi danado. Nossa, que dor no coragem. Sai zumbi, sai zumbi. Vai morrer pra lá. Vai morrer, mas zumbi já não tá morto. Ovelhinha. Ovelhinha. Você tá procurando ovelha que ele tá no que? E você não acredita no meu. Vem, ovelha. A ovelha não morre. E lá vem aquele. Como é que chama aquela bolinha verde lá que fica pulando? Não sei. Aí morreu. Bola de futebol. Essa aqui, Zé. Ah, então ele é lineball. Lineball. Estou em busca da ovelhinha dourada. Que dourada? Eu tô achando só vaca. Ah, tem como fazer sopa de cogumelo. Que legal. Então faz qualquer coisa aí que eu tô ficando com fome. Ô, por que você tá aqui? Eu já não matei o seu? Ah, não. Foi seu irmão. Eu posso fazer uma crepe que eu vou aqui na bela? Faz, mas. Tá sobrando madeira, faz isso. Sobrina. Tem igual sopa. Uma pra mim e uma pra você. E tem lobo aqui. Aí eu, depois eu tenho que achar a casa. É o lobo, é o lobo. Ali, a casa ali. Ela tá latindo ali. Aí tem uma aqui e outra ali. É, tem que matar. No, que tamanho de slime? Ô, meu Deus. Cadê as abelhas? A abelha que eu quero, não é ovelha. Eu acho que vai dar pra eu matar esse slime aqui, mãe. Que tamanho. É um risco pra nossas vidas. Eu tenho que matar. Eu não tô achando uma abelha. Aqui é abelha. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ovelha é aquele que canta assim. É esse slime. Tá difícil, hein? Tá difícil, demais. Que tanto é bicho, o quê? Que tanto é bicho, o quê? Ai, que isso, um cabelo, um sombratão, sei lá. É isso. O copo do Rio tá morrendo afogado, esse bicho. Eita, ovelhinha. Cadê a ovelhinha? Ovelhinha, ovelhinha, vamos pra cabinha. Ovelhinha, ovelhinha. Que recupera... A sopa. Ovelhinha, ovelhinha, vamos pra cabinha. Tá ficando de noite, eu não achei uma ovelha. Tomar uma aqui, né? Aqui, ó. Sai o meu nome aqui, ó. Pra ver o meu nome. Cadê o seu nome? Que olha pra praia. Tá indo pra floresta. Você sabe que vem pra lá. E nem pra lá, olha pra do outro. Cadê o teu, Tatu? Ah, tô vendo. O nome do meu nome é que ele fica preto. Nossa, o tamanho do Slime, né? Então eu matei um deles. Que tamanho aí, ó. De... Ah lá, a ovelha lá. Pega lá, porque é o milagre de Jesus. Nossa, vem cá, ovelhinha. Ovelhinha, ovelhinha. Vamos pra casinha. Morre, diabo. Morre, capeta. Ó, já deu certinho, né? Você achou quantos aí? Eu achei três, eu acho que já. Então. Deixa eu matar mais uma aqui, só pá. Já tem uma cana lá. Cadê? Caçador de ovelha. Eu sou o caçador de ovelha. Deixa eu tirar uma aqui. Eu arrumo a vida sossegada. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Eu tenho cinquenta e uma madeira. Eu vou pegar mais. Tem um galinho escondido até de casa. Já era, galinha. Vou aumentar nossa casa, porque nossa casa tá muito pequena. Depois a gente faz uma casa bonitinha. Então eu vou desmatar a floresta aqui. Vai desmater. Minha crianças não façam isso em casa. Mas é ovelhinha. Eu vou te dar uma sopa. Vou plantar essas árvores aqui, porque depois a gente vai precisar. Sopa de cogumelo. De madeira não vai precisar ficar. Cadê a sopa? De cogumelo. De cogumelo. O que eu faço com isso? Aí cê bebe. Cê bebe. Cê bebe? Ah, bebe. Cachaceiro. Tem cara de cachateiro mesmo, hein? Não pode beber. Não faço assim, cara. Eu fiquei só com o potinho. Não dá. Não dá pra você, porque... Aqui, é preciso de mais... Mais o quê? Terra. Tem terra aí? Faz um monte. Tem um preto, né? É muita terra? Deixa eu acertar, eu acho que é, não só. Deixa eu acertar isso aqui, ó. Toma. Aqui, estudante. Aqui, só vou pegar. Ó, mais uma maçanha. Aqui, pega um pouco de areia, pra gente fazer... Fazer vidro, pra pôr na nossa casa, pra gente poder olhar os... Os indesejáveis. Os indesejáveis. Cadê a sua? Já perdeu? Eu te dei uma de pedra. Viu? Aí, ó. Deu? Você vai dizer. Estou subindo em cima. Porque subir embaixo também é duro. Subir em cima é mais óbvio que dá, né? Porque subir embaixo não é possível. O que que quer dizer óbvio? Não sei. O que você tá falando? Aí tá chovendo. Aí tá chovendo, meu Deus. Cadê o guarda-chuva? Tem que sair de casa, tem que sair de casa, não tem que entrar na casa, porque... Tem mais terra aí, irmão. Vai dar bem, Gui. Corre, corre dar bem. Corre. Eu tenho que pegar uma madeira aqui que você esqueceu pra trás. Pega aí, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Entra aqui. Deixa eu plantar essa árvore aqui, aproveitar a chuva. A chuva. Vamos reflorestar. A chuva, pai. A chuva na quilômetro, você sabe disso? É lógico que eu não. Vamos. Entra aí. Agora, é... Cuidado aqui, peraí. Olha aí, é só tirar a parede aqui que consigo mais... Só que tá chovendo, hein? De fato, não é? É só tapar aí também. Você tá com medinho. Não tô com medinho. Não vou para ir morrer. Quero morrer. Aqui, ó. Põe mais um do outro. Olha lá, já tá de noite. Tá bom, meu? Só cantinho. Aí, luz. Luz. Luz para a nossa casa. Nossa casa já tem... A casa do ar, luz. A dancinha da luz. A dancinha da luz. A dancinha da luz. Eu olho pra mim. Você olha pra você. Eu olho pra mim. Você olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. E agora chega a divertir. É, eu vou divertir. Eu faço o que eu for. Eu faço nas carnes aqui. Tem dois pifons aqui pra lá. Preciso de... Ah, tem mais carne. Dois pifons aqui pra lá. Não, aqui que eu tô... Eu tô cagado. Não cagado, não. Você tá cagado? Eu tô ferrado. Que palavreado isso é seu. Você sai? E o seu? Coisa boa, hein? E o seu? Tem que fazer a cama. Pra gente dormir logo. Se não, porque... Se não. A gente não. Você dormiu agora. Eu já posso dormir logo. Pronto. O que falta? Aí, joguei a cama fora. Nossa, é pronto mesmo, hein? Pronto mesmo. Aqui, pega a sua cama ou põe no canto. Eu vou pôr a minha perto da luz, porque eu tenho medo escuro. Eu só durmo com a luz acesa. Cadê? Pega a sua cama aí, Zé. Aí, ó. Cadê? Vai lá. Põe lá no canto. Põe no canto lá pra ficar bonitinha. Não, eu tô colocando aqui. Eu quero pegar, porque... Tá me avisando. Aí, vão dormir? Aham. Então vai, boa noite. Ótima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.